Bem, meu nome é Gilmar Vivian, eu sou engenheiro agrônomo e supervisor de vendas da Agroeste, região planalto do Rio Grande do Sul. Nesta edição da Expo Direto, estamos presentes com a marca Agroeste, mostrando as novas tecnologias que vêm em benefício do nosso produtor, em questão genética e na questão de biotecnologia. Com o lançamento oficial do híbrido AS1555, que tem uma alta performance em produtividade e intolerância às principais doenças. Bem como também o produto AS1555, que está nele a segunda geração de biotecnologia, que também vem em prol do benefício do produtor, ajudando-o a atingir as metas e as necessidades de que o produtor tanto busca na sua lavoura. Juntamente com isso, estamos lançando também um sorgo forageiro, que vem também a assistir o nosso produtor na linha de foragem, na parte de gado de leite. Bem como estamos recebendo todos os nossos produtores e colegas de trabalho, que vêm trazer o benefício das novidades e das novas tecnologias, sempre em busca de uma maior rentabilidade do nosso produtor, da nossa região e da estabilidade do setor agrícola como um todo.